Olá! Vamos começar a nossa live de mentalidade. De volta. Não consigo largar vocês. Agora vamos falar de mentalidade. Um assunto muito interessante. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou daquelas que eu gosto de... Eu pago para ver se é verdade. Sabe, assim? Eu faço só para poder dizer... Olha, isso funciona. É igual o negócio da ClickMidas, sabe? E eu sou detalhista, sou virginiana. Então, é da minha personalidade ser chata, sabe? Assim, eu sou metódica, eu sou detalhista. Eu faço aquela coisa, assim, bem daquele jeitinho, sabe? Assim, só para ver... Só para ter o prazer de dizer que presta ou que não presta. Que funciona ou que não funciona. Então, é... Num primeiro momento na minha vida, quando alguém falava sobre... Ah, tipo assim, eu tinha alguma crença. E alguém que estava mais elevado que eu, né? Falando de mentalidade, falava para mim assim... Ai, Gini, isso é uma crença limitante que tu tem. Tu tem que trabalhar isso. Eu dizia assim, crença limitante. Não, não. É porque é isso, é isso, é isso. E eu queria convencer a pessoa, né? E aí, aos poucos, a gente vai crescendo, amadurecendo, né? E vendo que a vida não é aquilo, né? Se uma pessoa pode, por que eu não vou poder, né? Se está dando certo para fulano, por que para mim não está dando? Então, eu comecei a perceber que ainda mais, né? Que como eu já mencionei, vou mencionar mais uma vez, eu tenho a crença de esforço. Eu sou uma pessoa fazedora. Eu sou daquela que eu vou lá e faço. Então, se não estou tendo resultado... Como não estou tendo resultado? Se eu fiz tudo que falaram que era para mim fazer, né? E aí, é onde entrou na minha vida, né? De várias formas, de vários jeitos, né? Coisas sobre... Conteúdos sobre mentalidade, né? Primeiro, eu li vários livros. Cheguei a fazer algumas imersões, né? Eu fiz uma imersão com o Ender Carvalho. O Ender Carvalho, que ele tinha antigamente, que era... Eu fiz essa imersão em 2016. Olha só o tempo. E até hoje, eu trabalho coisas que eu descobri que eu tinha nessa imersão. Esse homem, ele é, tipo... Quem puder, faça qualquer coisa dele, que o negócio destrava, meio. Quando eu fiz essa imersão, o nome da imersão era assim... Lidere-se. Porque eu tinha uma dificuldade em me liderar. Tudo que eu resolvia fazer, eu não me obedecia. Entendeu? Sabe? Assim, eu não me obedecia. Então, assim, eu fazia um, dois, três... No quarto dia, eu parava de fazer. E aí, isso... Ao mesmo tempo que eu via que eu tinha algum problema, eu ficava sem pé da vida comigo mesma, sabe? Tipo, porra, por que eu não tô fazendo? Eu sei que eu preciso fazer e tal. E aí, foi quando tudo começou, né? Eu trabalhar na minha vida várias coisas. E aí... Do Ender Carvalho... Eu até anotei algumas coisas aqui. Tipo, o que ele me ensinou lá naquela época, que eu trago até hoje, né? E que eu sei que dá muito certo é o exercício de visualização. Porque essa live aqui, eu não tenho nada, assim, de conteúdo, digamos assim. Não preparei nenhum conteúdo na minha vida sobre mentalidade. Mas eu tenho um conhecimento de causa, né? A minha experiência da minha vida mesmo, de coisas que eu fiz e que dá muito certo. E que tá tudo na nossa cabeça, né? Então, assim, a primeira coisa é a visualização. Pra mim, não tem pra barrar, sabe? Assim, pra vocês entenderem como é um exercício de visualização, pensem quando vocês assistem um vídeo de um filme, uma série ou uma novela, e você tá tão envolvido ali assistindo aquilo, e você começa a chorar, começa a se emocionar. E por que a gente se emociona, né? Dependendo do conteúdo, você chora aqui, tipo assim, sai até catarro do nariz, né? Dependendo do vídeo que você tá assistindo. E por que a gente chora assistindo um vídeo? Porque a nossa mente, ela não sabe dizer o que é real e o que não é real. Então, o exercício de visualização é o melhor exercício que tem pra... Na minha opinião, né? É um dos melhores pra você internalizar e quebrar crenças na sua cabeça, né? Porque o que é crença? Crença é aquilo que você acredita e que não é real. Você acredita porque você foi ensinada na sua infância, falaram muito no seu ouvido e você aprendeu por repetição. Ou então aconteceu algum trauma na tua vida, e aí você acreditou que com todo mundo é assim, mas na verdade não, né? E tudo que você acha que é daquele jeito, que você... Não, isso aqui é assim. Se tem uma pessoa do seu lado que não tá acontecendo com ela, então é uma crença da tua cabeça, entendeu? E quando você... Tipo assim, vou falar aqui no mercado de afiliados, que é a nossa área, né? Então, assim, às vezes tem... Eu acabei, por exemplo, de mostrar pra vocês um produto que eu vendo, né? Que é o Icária. E eu vendo ele há um ano, gente. Há um ano eu vendo esse produto toda semana. É um produto que, tipo assim, top das galáxias, assim. Já ganhei muito dinheiro com ele. E por que que tem pessoas que sobem o Icária, vende, e tem pessoas que sobem o Icária e não vende? Por que tem gente que acha que nicho de emagrecimento vende, e tem pessoas que acham que, ai não, já tentei, 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 e não vende? A diferença é a mentalidade, entendeu? Então, assim, o exercício de visualização que eu gosto de fazer relacionado ao nosso negócio, é um exercício de visualizar o que vai acontecer assim que eu subo um review, assim que eu subo uma campanha. Então, assim, por exemplo, eu acabei de subir um review aqui, né? E aí eu digo, pronto, Deus! Agora é com você! Aí eu fecho meu olho, assim, aí eu já imagino alguém olhando, procurando no Google e clicando no meu anúncio. Entendeu? E eu já imagino a comissão caindo. Ai, meu Deus, daqui a pouco vai cair uma comissão desse produto que eu acabei de subir. Eu já começo a imaginar, gente. E eu imagino, assim, com toda a minha força. E desde que eu fiz essa imersão com o Ender Carvalho em 2016, que já tá aí com, sei lá, mais de 5 anos, 7 anos, sei lá, eu venho trazendo isso na minha vida. E já aconteceu várias coisas comigo, assim, que eu imaginei, que eu testei, né? Porque o que é a imaginação? A imaginação nada mais é do que você pensar. E a imaginação, ela acontece tanto no pensar positivo, quanto no pensar negativo, sabe? Outro dia eu passei uma experiência com o meu filho porque o meu esposo tinha visto um filme que uma criança morria afogada. E a gente vai muito pra um clube que tem aqui em Jurerê. E na época do verão e tal. E o meu filho, ele tá naquela fase, né? Dez anos e tal. Ai, não, eu sei nadar, não sei o que. E as piscinas lá, piscina olímpica, não sei o que. Eu fico doidinha. Mas, né, tem que deixar o menino, né, viver. E aí, ele me contou essa coisa da criança. Eu nem vi o filme, mas ele me contou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Da criança afogada. E ele falou assim, olha, vamos ter cuidado com tomagem, não sei o que. Porque eu assisti um filme, assim, assim, assado, né? E ele me contando e eu visualizando o que aconteceu no filme. E já visualizando o que aconteceu com o Tomás, né? Sabe o que aconteceu? O dia inteiro eu fiquei ali na beira da piscina e tal. Quando ia no mar, olhava o mar. Quando voltava pra dentro do clube, ia pra piscina, olhava. Beleza, começou a anoitecer. Aí eles saíram da piscina. Aí ele e as primas ali, as amigas dele. E lá tem um parquinho. E ele foi brincar no parquinho. E eu, né, tipo, o meu marido também. Ai, graças a Deus. Saiu da piscina, então tá tudo bem. E a gente, né, tomando um ali e tal, na terapinga. Quando eu vejo lá, vem o meu filho com um corte aqui, ó. E aí, como eu já tô na CIMT, já trabalhei muito, minha mentalidade. Na hora que eu vi, eu falei assim, puta que pariu. Eu que criei isso, sabe? Aí fiquei puta comigo mesmo, né? Porque quando você entende que tá tudo nas suas mãos, você não pode visualizar nada errado, entendeu? Então, assim, a visualização, ela serve tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, assim, não pensem, não imaginem coisas ruins relacionadas ao trabalho de vocês. Subiu a campanha, vai dar certo, entendeu? Ah, a comissão já vai cair. Não pensem assim, ah, não vendo. Ah, todo mundo vendo, menos eu. Ah, sabe? Pensem positivo. Parece clichê quando fala assim, ah, pensa positivo. Mas, assim, se você criou a causa, porque, claro, não adianta. Se você nem subiu a campanha, nem subiu um vídeo, obviamente que não adianta. Pensa, ah, vai cair uma comissão que não vai cair, né? Você criou a causa, você fez o que tinha que ser feito, você subiu a campanha, você subiu o review do jeito certinho. Então, assim, deixa Deus trabalhar, né? Assim, tá tudo certo. Então, é só pensar ali, visualizar todo o percurso até você recebendo a comissão, até tirando a comissão do banco, até gastando, comprando. Visualiza tudo que dá certo. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Eu faço isso todo dia, né? Todo dia eu tenho as fotos do que eu quero, do que eu quero para a minha vida. E, assim, quando eu menos espero, acontece. Às vezes, não é tão certinho como eu contei aqui, né? Para vocês, eu e meu marido, nós visualizamos. Tipo assim, meu filho se afogando, né? Deus me livre. E ele foi e se cortou. Teve um corte aqui que ele tá com uma marca horrível na sobrancelha, né? E, assim, é aquela coisa, aí, aí é que eu, quando tem esses detalhes na minha vida, né? Porque, claro, não é só no bem, né? É no mal também. Então, quando tem esses detalhes aí que eu coloco mais a crença em mim que, realmente, o que a gente visualiza acontece. Então, assim, a gente tem que cuidar com o que a gente pensa. Porque o pensamento, ele tem uma vibração de atração enorme. E se você pensa ali, né? Tipo, se você chega a chorar pensando, se você fica com raiva pensando, se você fica feliz pensando, vai acontecer. Pode não acontecer exatamente igual, porque nem sempre a gente consegue criar aquilo exatamente igual. Mas vai acontecer, hein? Eu tenho certeza que já aconteceu com vocês em algum momento. Então, assim, o primeiro exercício que dá super certo e eu super indico pra vocês é visualização. Depois eu vou dar uma olhada nas perguntas aí nos comentários de vocês, tá? O segundo exercício que eu já aprendi um pouco tempo depois que são as afirmações, né? Você, que é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, né? Tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque se você fala coisas que você não quer que aconteça, não fala, né? Assim, você não só não pode pensar como você não pode falar. Porque quando você fala aí que você tá evidenciando aquilo. Então, assim, você precisa fazer afirmações positivas de tudo na sua vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do... Da academia, né? Do corpo. Então, assim, se você chega na academia, aí você só olha no espelho, aí você... Ai, meu Deus, eu tô cheia de celulite. Ou então, ai, eu tô muito fraca. Ai, sabe? Assim, você fica pensando e falando pra você mesma. Ou então, comentando com alguém do lado, assim... Ai, olha como tá meu braço. Meu Deus, eu tô aqui uma velha. Olha a minha papada como tá. Tudo que você falar de ruim, de você, vai evidenciar mais e vai acontecer mais. Entendeu? E também dos seus. Então, assim, por exemplo, quem é mãe, fica falando assim... Ai, meu filho, não me obedece. Meu filho é isso. Meu filho é aquilo. Ele vai só colaborar com isso. Então, você precisa fazer afirmações diárias. A gente já faz o tempo todo. Só que a gente tem que se policiar pra fazer afirmações positivas, né? Então, assim, eu sou uma top afiliada. Eu sou uma afiliada de sucesso. Eu sou uma afiliada que tem resultados, né? Eu sou... Assim, você cria ali uma lista de afirmações. Pelo menos umas 10 frases. E você fale todo santo dia. Pra quem tem o Caderno Impossível, que é a última coisa que eu vou falar, você pode anotar também, né? Escrever. Que o que você escreve fica ainda mais certo na sua vida. Quando você se propõe a escrever. Então, assim... Eu tenho uma afirmação aqui que eu já... Assim, eu tenho uma afirmação que eu falo muito, né? Que é aquela... Que eu coloco muito ali nos meus stories. Eu também coloco ali nos meus stories algumas visualizações que eu tenho, né? Alguns sonhos meus. Eu tenho certeza que vocês já viram vídeos de andando de helicóptero. Porque eu já quase andei de helicóptero algumas vezes e não andei por medo, né? Então, eu quero quebrar esse meu medo aí de andar de helicóptero. E, assim, eu sempre me visualizo andando de helicóptero. Eu já coloquei vários vídeos ali nos stories andando de helicóptero. Então, vocês vão assistir no dia que acontecer isso aí. Que é uma visualização que eu sempre faço. Eu faço muitas visualizações de sonhos. E eu faço... Eu escrevo e falo também muitas frases positivas principalmente relacionadas ao financeiro, né? Porque eu quero quebrar minhas crenças e ficar milionária, né? E aí, assim, tem uma aqui na minha frente que eu vou falar pra vocês aqui. Que é... Dólares vêm a mim de forma fácil, de diversas fontes, continuamente e em quantidades incríveis. Essa frase é maravilhosa. E, assim, eles vêm. Eles chegam. Repitam, repitam e repitam porque os dólares chegam mesmo. Outro exercício de mentalidade que é maravilhoso e que eu faço muito na academia que é o... Fisiologia do Poder. Esse... Esse exercício, Fisiologia do Poder, eu aprendi com o Anthony Hopkins. Eu li um livro dele, Sendo Limites, que é um livro maravilhoso e... E é assim. Quem é mulher pode ser a postura da... Mulher Maravilha, né? Assim. E quem é homem é a postura do... A postura do... É... Assim, né? Que é o super-homem, né? Mas, assim, essa postura é assim. Você pode se olhar no espelho e se empoderar. Então, assim, eu, por exemplo, lá na academia, quando eu tô fazendo meus exercícios, eu digo assim, cara, eu tô muito gostosa hoje. Eu vou sair daqui três quilos mais magra, né? Eu fico pensando, falando com quem tá do meu lado e repetindo. E eu fico, assim, tipo... Eu faço academia igual uma atleta, sabe? Assim, igual uma atleta de fisiculturista. Eu tento fazer, pelo menos, né? Porque eu não vou fazer fazer um negócio assim, ah... Sabe? Não. Eu faço ali como se eu fosse... Vocês não têm noção, entendeu? O jeito que eu faço ali os meus exercícios. Mas é exatamente trabalhando a minha mentalidade, a minha fisiologia, o meu corpo, né? Porque se você trabalha essa fisiologia do poder do seu corpo, o seu corpo se transforma no que você quiser e isso transborda. Então, assim, se você for fazer uma live, por exemplo, for participar de um... Sei lá, apresentar um trabalho ou às vezes até em um encontro com alguém que você não conhece, assim, tem um pouco de vergonha, vai pra frente do espelho, né? Coloca a mão na cintura, quem é mulher, faz a postura da Mulher Maravilha e quem é homem, né? Tipo assim, porra, eu sou foda, né? Tipo, você... Coloca, assim, que você tem poder porque a gente tem poder mesmo, entendeu? É muito legal esse exercício e eu faço sempre. O quarto exercício que eu faço diariamente, né? Todo dia, quando eu olho para as minhas comissões, eu falo agradecer e agradecer. É o exercício da gratidão. É você ser grato por tudo na sua vida. E quanto mais você fala que é grato, mais bênçãos acontecem. É incrível quando você começa a realmente colocar isso na sua vida, né? É... Da questão da gratidão. Eu agora... Recentemente, eu li um livro do... Eu li um livro, não. Eu vi um vídeo do Bobby Proctor, que é aquele que é o mais conhecido ali do segredo, né? Não sei se vocês conhecem, o The Secret, que é... Ele fala muito sobre a lei da atração, né? E ele falou lá nesse vídeo que eu vi que eu até anotei aqui. Que é uma frase assim. Estou tão feliz e grato agora que tenho 25 mil dólares na minha conta. Ele andava com esse... Com esse papelzinho na carteira. E depois de um tempo, isso aconteceu. Então, assim... Era uma frase positiva, né? Tipo, são vários exercícios ao mesmo tempo. Uma frase positiva, né? Uma afirmação positiva. E com a gratidão junto, que é... Eu sou tão feliz e grato agora que tenho 25 mil dólares, né? Então, assim... Eu estou na meta aí para fechar os 100k mês, né? Então, eu preciso fazer 25 mil dólares no mês. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim... Ai, eu preciso dessa frase para mim. Eu escrevi aqui. A minha... Minha escrivaninha, meu notebook, meu espelho. Tem um espelho aqui na frente, né? É só frase e coisa para entrar na minha cabeça, né? Então, eu faço... Eu... Eu tento, né? Praticar bastante. E aí, você pode falar... Você pode colocar ali no seu caderno do impossível também. Não precisa ser... Tipo, 10 coisas. Mas você pode colocar umas 3... 3 coisas... Sei lá... Todo dia de manhã agradece 3 coisas de tarde, agradece 3 coisas à noite, antes de dormir. Agradece... É... Agradece ali a Deus, a... Sei lá, o universo que você acredita sobre algo que você... Alguma coisa de boa que teve na sua vida, né? Eu estou falando aqui mais da questão de... Do mercado de afiliados e também de corpo, né? Porque... São coisas que é difícil, né? Da gente ter, assim... Quem tem disciplina para fazer exercício... Parabéns! Porque... Porque eu estou na luta para ter essa disciplina, né? E aí, assim... Eu agradeço, assim... Todo dia também quando eu consigo, sabe? E aí... Outra coisa que... É a última coisa, né? É o caderno do impossível que já é um exercício de mentalidade que eu aprendi na CIMT. Tem algumas pessoas que são CIMT. É... Que é o curso da Mande Educadu, que é um curso de mentalidade que é fodástico, assim... Nossa, eu já... Já aprendi muito com eles e olha que eu achava que eu sabia muito. Porque, como eu falei para vocês, desde 2016 que eu trabalho mentalidade na minha vida. E... E aí, assim... Eu tenho esse caderninho aqui, que é o caderno do impossível. O que é o caderno do impossível? Você vai criar a vida que você quer, né? Que a gente julga que é a vida dos nossos sonhos, mas é uma vida que alguém do nosso lado aí está acontecendo com alguém do nosso lado, né? Então, você coloca ali toda a sua vida, né? E você pode também ter um personagem. O caderno do impossível é assim, você... São várias coisas coisas que você faz nele, que você escreve nele. Uma é... O que você quer para a sua vida, né? Por exemplo, eu vou falar aqui tudo em relação ao mercado de afiliados. Ah, eu quero bater 100 mil reais no mês. Né? É super alcançável. Todo mês, alguém bate. Esse mês foi o... Célio, né? Tipo, todo mês, alguém esfrega na minha cara que é super possível e esfrega na cara de vocês também. Então, se essa galera pode, a gente também pode. Então, vamos lá. O que eu quero para a minha vida é ser uma top afiliada de sucesso que ganha, no mínimo, 100k a mês. Beleza? Isso é o que eu quero para a minha vida. Eu escrevi aqui no meu caderno do impossível. Depois que eu escrevo o que eu quero, aí eu vou escrever como é a pessoa que ganha 100k no mês. Como é esse afiliado? Esse afiliado, ele é uma pessoa que trabalha, né? Então, assim, você precisa também colocar as causas que você precisa fazer para acontecer aquilo. Então, aí você vai colocar já num personagem, entendeu? Que é... Eu falo personagem porque, na verdade, às vezes não é ainda essa pessoa que você é, né? Então, você coloca ali eu acordo tal hora, vou fazer minha garimpagem, vou subir uma campanha todo dia, vou fazer um review por dia. Você tem que colocar, listar todas as causas. Isso na... Na... Eu bicho é doida. Sou doida? É só um pouquinho, né? É só... É porque eu sou espontânea, né? O povo acha que é doidice isso, mas não é, espontaneidade. Enfim, você coloca as causas que você tem que fazer, né? As causas que você tem que fazer e também o personagem que é o quê? A pessoa que você precisa se tornar para ter aquilo. Porque, assim, se tem gente que faz 100 mil por mês e a gente não está fazendo é porque nós não somos igual àquela pessoa. Entendeu? Nós fazemos coisas diferentes dela e a gente precisa fazer coisas parecidas com o que elas fazem igual ou melhor para poder ter esse resultado. Né? E aí você anota ali, né? A pessoa que você quer ser, né? Que você vai... Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, lá, 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 lá. E, na verdade, não é que vai acontecer, é que já está acontecendo. Você tem que fazer tudo na primeira pessoa como se já estivesse acontecendo. Aí tem duas formas de você fazer o caderno do impossível. É... Uma é você fazer de manhã que é você já colocar ali a intensidade de todo o seu dia o que é que vai acontecer. Então, você coloca lá. Hoje é segunda-feira. Então, segunda-feira, dia 5. Acordei com comissões caindo. Essa é a primeira frase de todos os dias que eu escrevo. Acordei com comissões caindo. Levantei. abri a minha cortina, vi o mar. Eu não tenho lista para o mar ainda, né? Eu já até morei na frente do mar, mas atualmente eu moro de frente para uma montanha. É um lugar muito lindo, muito legal, mas, na verdade, não é um lugar dos meus sonhos. Eu estou aqui só porque eu estou fazendo um exercício de... Que é um outro exercício também de mentalidade, que é choque de abundância, que chegou. Depois eu posso até falar um pouquinho sobre ele também. aí eu vejo uma montanha quando eu abro a minha janela, quando eu abro a minha cortina. Mas eu falo que eu vejo o mar, porque o meu sonho é morar de frente para o mar, entendeu? Então, assim, você tem que colocar o que acontece e você quer que continue acontecendo, você coloca igual. O que você quer mudanças, você coloca com as mudanças, entendeu? E aí eu coloco tomei meu shot, tomei meu super coffee, me arrumei e tal, não sei o que, fui para a academia. Aí eu coloco o meu dia todinho. Meio dia, voltei, ajudei meu filho na tarefa, lá, 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 lá. Vou colocando. E aí eu vou colocando coisas que eu gostaria que acontecessem na minha vida, né? Sonhos mesmo. E aí os mais legais, o meu caderno impossível mais legal é do fim de semana. Durante semana é basicamente a mesma coisa, mas do fim de semana eu sonho várias coisas loucas. Aí, enfim, aí a gente vai fazendo, isso daí é de manhã, se você quer fazer de manhã, né? Se você tem tempo de fazer de manhã. Agora, ai, Jennifer, não tem um tempo de manhã, só tem um tempo à noite. A gente pode fazer o caderno impossível à noite também. Quando é à noite, você vai fazer em forma de diário. Hoje eu acordei, aconteceu isso e isso, de tarde aconteceu isso e se isso, à noite aconteceu isso e se isso. Entendeu? Igual ao diário, quando a gente tinha 10, 12 anos, fazia a mesma coisa, só que você vai falar o que aconteceu e o que aconteceu que você não gostou, que você gostaria que fosse de outra forma, você escreve do jeito que você gostaria que fosse. Ok, gente, deixa eu ver o que vocês escreveram. São esses os exercícios. Aí tem um exercício também do choque de abundância que é um pouco mais complicado de explicar, que é, pra quem tá lá na CMT sabe o que que é, mas assim, falando bem por cima, é você viver próximo do que você gostaria de viver, né? Então assim, se você não pode mudar de lugar, você tem que visitar os lugares onde onde você gostaria de morar, né? A academia que você gostaria de treinar, o supermercado que você gostaria de ir, né? E aí, e eu tô fazendo isso. Então assim, hoje eu moro num lugar que é cheio de mansão, mas eu moro em prédio, não em apartamento. E por quê? Porque eu quero ter uma casa na praia top, topíssima, entendeu? Quando eu tiver, vocês vão saber, e aí eu vou dizer, vocês lembram quando eu visualizava, entendeu? Vocês vão saber. E aí eu vejo aqui as casas de tirar o fôlego aqui, gente. É muita casa linda que tem aqui, nesse bairro que eu tô, né? Onde eu tô aqui. E aí assim, são várias coisas que eu tento introduzir na minha rotina, né? Pra, porque assim, se tem uma pessoa do nosso lado fazendo, a gente pode fazer também, entendeu? Não existe aquilo, porque às vezes você tá ali na mesmice, andando só com gente ferrada, e, né, gente que tá cheia de dívida, gente que só vive doente, gente que, enfim, e você começa a achar que aquilo é que é real, mas é só você mudar de ambiente que você vê que não é, entendeu? Deixa eu ver o que vocês escreveram ali. Se tiverem dúvidas, podem mudar. Comecei meu caderno do impossível, mas confesso que tô perdida no que escrever, mas tô fazendo. Oh! Mas, cara, faz o que dá no teu coração, coloca coisa boa. E é tipo assim, gente, não é proibido sonhar, entendeu? Põe uma coisa bem louca, e quando acontecer, me diz. Tenho dificuldade em vibrar, sentir a visualização como real. Olha só, olha só a sua frase, o que você falou. Tenho dificuldade. Se você falar que você tem dificuldade, se você pensar, escrever, você realmente vai ter dificuldade. Você tem que pensar isso no passado. Você tinha dificuldade. A partir de agora, você não tem mais dificuldade. Agora você vai vibrar, você vai sentir, vai visualizar como se fosse real. Entendeu? Tudo começa no pensamento. Olha o que você pensa. Se você pensa uma coisa horrível, você tem que falar assim, cancela. Entendeu? Por exemplo, no dia lá que meu marido contou a história do meu filho, do meu filhão, não é Dermilivre, contou a história do filme e a gente projetou no meu filho, na hora que eu pensei isso, eu devia falar, cancela, cancela, meu filho está saudável, meu filho está bem, meu filho está vivo. Entendeu? Quando você pensar uma coisa negativa, você, na sequência, você manda a sua mente cancelar e começa a pensar positivo na mesma hora. eu vi um cartão dourado que deram a ele enquanto ele estava endividado. Ah, o Bob Procter, né? Tu está falando? É isso aí. É isso aí. Eu já anotei aqui, tu anotou que tu vai ganhar 25 mil dólares? Anota, Deu certo? O Bob Procter vai dar certo para a gente. Tá conseguindo fazer o método do sono? Tô. Conta como você faz, se você está gostando. Rapaz, o método do sono é muito doido. Assim, isso é para maluco, gente, porque eu sou dorminhoca, né? Mas eu estou fazendo. É assim, o método do sono você tem que induzir, na hora que você vai dormir, você induz. Eu falo assim, tipo, tudo que eu quero que aconteça, ali, tipo, de reprogramação mental e o método do sono tem um pouco a ver também, assim, para quem tem alguma doença, alguma coisa que você queira mudar bem internamente, né? Do seu corpo, principalmente. Aí eu falo isso e eu digo para mim mesma que eu vou dormir no máximo 5 horas. E aí, tenho acordado do nada, 3 da manhã, 4 da manhã, eu acordo no gás. E aí, assim que você acorda, você tem que produzir. No meu caso, eu já pego o meu computador e vou trabalhar. Então, tem gente que vai malhar, né? Você tem que produzir. Mas assim, é bem profundo, né? Só tem essa IMT que vai entender o que eu estou falando. Mas a gente faz como se fosse no dia de hoje, sim, como se fosse no dia de hoje. Se você fizer no dia de amanhã, só vai acontecer amanhã. Tem que acontecer hoje. É no dia de hoje. a gente imagina é tudo no primeiro, é tudo no primeiro, na primeira pessoa. Por exemplo, quando eu quero imaginar que eu vou andar de helicóptero. Então, eu coloco um vídeo de pessoas andando de helicóptero e eu já me sinto, já escutando o barulho, assim, entendeu? porque eu quero quebrar um trauma quase que eu tenho que eu não consegui andar. E aí, é assim. Não fica cansada dormindo só as 5 horas. Então, na verdade, você tem que respeitar o seu corpo. E aí, daqui a quando dá mais ou menos umas 9 horas seguidas, eu começo a ficar cansada, assim, e aí eu posso tirar um cochil. Eu posso dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas. Só que é assim, a Amanda e o Cadu, eles dormem no máximo 3 horas por cada bloco de sono que eles fazem. E no total, em 24 horas, o total que eles dormem é 5 horas, eu acho, 5 ou 7 horas, por aí. Eu não lembro direito, mas é assim, você não pode passar de 5 horas. O ideal, mesmo é que você acorde com 3 horas. Eu não coloco despertador, porque eu também, assim, eu trabalho em casa, sou home office, então, assim, se tá de tarde, se eu não tenho uma mentoria agendada, claro, né? Mas eu tô aqui, eu tô cansada, eu vejo que eu vou e durmo. Aí eu durmo uma hora, quando eu acordo, eu acordo no gás de novo, entendeu? Dúvidas, gente, sobre mentalidade? Vamos fazer os exercícios, quando vocês fizeram os exercícios, me marquem. foi legal a aulinha de hoje, né? Falei só. Alguém tem mais alguma dúvida sobre alguma coisa? Então, eu já contei, choque de abundância é você viver uma coisa premium, é ir num restaurante bem caro, é andar num carro caro, é visitar um bairro, tipo assim, se tu não tiver dinheiro pra de fato fazer aquilo, você pode, tipo, ter uma... É tipo assim, você pode ir numa loja chiquérrima e experimentar a roupa. Você vai estar naquele ambiente, vai se ver com a roupa, né? Ou você pode chegar num desses lugares bem chique e tomar só um café e uma água com gás e depois ir embora. Abre um livro, lê, entendeu? Hoje em dia, que o povo quase não come, é muito fácil, entra lá num lugar bem chique, pede uma água com gás, fica no celular, sente o ambiente, depois toma um café e pede a conta e vai embora. Pronto. Tu teve aquele, né? Teve aquela coisa, assim, sentiu, tava no meio das pessoas que fazem aquilo todo dia, né? Aula top, adoro estudar sobre mentalidade. É, na verdade, eu não adoro muito não, mas eu tenho que estudar porque ainda não tô rica, né? Se eu não tô milionária com o tanto que eu trabalho, gostar, eu não gosto, mas eu só, né, eu tenho que realizar, né? Já fez quadro dos sonhos, sim. É, aí no caderno impossível, você também cola as fotos que, na verdade, no caderno impossível, você leva pra todos os lugares, né? Você tem que estar com ele sempre, aí você abre e visualiza ali as suas fotos do que você cola nele, as coisas que você quer. Eu, há uns anos atrás, eu tinha um sonho de fazer um cruzeiro, e aí eu cortei de uma, eu tava com, eu vi uma revista de um, de uma, de uma agência que tinha um navio assim na frente, né? Aí eu abri a revista ali sobre, sobre a viagem e tal, como é que é, eu cortei uma foto dessa revista, que era um quadradinho assim, do navio, e coloquei no meu espelho. E todo dia eu olhava pra esse navio, todo dia eu olhava pra esse navio e, haja trabalhar, né? Porque na época eu era diretora da Mary Kay. Aí, me matei de vender batom e bati uma meta lá de ganhar um cruzeiro. É isso. Mano, dá certo. É só fazer, sabe? Gente, muito obrigada por vocês terem participado hoje. Semana que vem a nossa live se eu não me engano é de manhã, eu acho. Não, na verdade, semana que vem não tem, que é o dia dos namorados, só na outra semana. Eu sei que as próximas duas, uma vai ser de manhã, a outra vai ser de tarde, tá? Eu espero que vocês estejam presentes, que vai ser muito legal, a gente vai tirar mais dúvidas, eu posso dar mais dicas de alguma coisa, porque daqui a duas semanas pode mudar muita coisa nesse nosso mercado. Tá bom, amores? Um beijo, amo vocês, muito obrigada por todos que tiveram presente hoje aqui. Tchau! Beijo! Tchau! 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 Tchau!